Oi, gente! Como é que vocês estão? Quarta-feira, hoje é um dia daquele vídeo um pouquinho diferente, sabe? Não tem um tema específico. Aí eu recebi uma mensagem, um comentário, alguns dias atrás, vamos dizer assim, foi esse mês. E uma das seguidoras pediu para eu fazer um vídeo mostrando alguns esmaltes glitter que eu tenho, que ainda vendem, que vocês podem encontrar, que são bem legais. Mas resolvi fazer um vídeo especial hoje mostrando todos que eu acho que vale a pena vocês comprarem. Todos ainda são vendidos. Vocês sabem que eu sempre digo para vocês, glitter dura para sempre. A gente compra, a gente guarda, a gente usa misturinha, a gente usa para evoluir uma unha, a gente faz uma filha única, a gente faz um degradê, faz de tudo, né? Glitter é perfeito e eu sempre digo isso para vocês. Eu estou usando bastante ultimamente, que eu gosto muito, vocês sabem disso. E eu estou variando, que eu tenho muitos diferentes, então eu acho que vai ficar bem legal o vídeo. Começando com a Hitz, esse aqui é o filho único na minha caixinha. A Hitz mudou a embalagem, agora eles são efeito gel, 5 free, e eu tenho apenas esse glitter. Eles têm mais ou menos uns 7, se eu não me engano, e eles lançaram agora uma coleção linda também, que eu já estou querendo. Esse daqui tem farelinhos dourados pequenininhos e glitters hexagonais preto e dourado, daqueles maiorezinhos, sabe? Eu gosto de passar, geralmente, fazendo um degradê na pontinha, que fica super lindo, bem legal e diferente. Da Risqué, gente, da Risqué eu tenho 3 no vídeo, assim, que são os mais famosos. Esse aqui é o disco Douro, que ele também tem farelinhos dourados com brilhos holográficos e aqueles glitters hexagonais dourados maiores. Eu gosto dele, gente, porque ele, se você for passar numa unha inteira, como eu passei aqui, ele fica super bonito. Se você for fazer aquele degradê também, ele fica super legal, vale super a pena. Próximo é o granulado rosé, que tem glitters com dois tamanhos, mas o tamanho ainda é menor do que o hexagonal. E aqueles fareladinhos rosé com brilhinho holográfico, que fica lindo. Gosto de passar ele, geralmente, em esmaltes de tom rosados, seja um rosa mais claro ou um vinho, como esse daqui, eu acho que fica super demais. O próximo é o que não pode faltar na caixinha. Esse aqui, ele sempre volta, as pessoas gostam muito. Ele faz parte da coleção regular agora e ele é um glitter holográfico. Você passa ele por cima da unha e ela brilha com todas as cores do arco-íris. Eu acho que ele aparece mais, em tons escuros, seja preto, azul escuro, vinho, mas ele é lindo demais e sempre vale a pena ter. Agora vamos para a Impala. Ela lançou essa coleção de final de ano, acho que uns dois anos atrás. Eles são glitters 3D. Então, quer dizer, eu uso eles como é cobertura, porque eu acho que eles não têm muito fundo colorido, assim, muito legal. Esse aqui é um tom de rosé com uns brilhinhos meio douradinhos, amarelados. São bem bonitinhos. Eu acho que eles ficam um pouco texturizados, mas se você passar o extra brilho por cima, fica completamente lisinho, tá, gente? Tem também um prata com brilhinhos holográficos, que é o brilho como diamante. Eu gosto bastante de fazer a combinação com eles e esses aqui eu acabei já usando mais vezes. Não sei se é porque é mais fácil pegar eles e passar por cima de um outro esmalte de cor, que fica legal. Não sei. Eu acho que o prata combina super com esmalte em tons de cinza e tons escuros, sobressai muito bem e fica lindinho demais. Temos também um dourado, que é o Comemore a Vida. O dourado, o brilho dele, ele é mais holográfico, assim, sabe? Ele parece que tem mais fundo de cor, porque eu acho que o fundo dele é um pouquinho puxado por dourado, assim. Aí fica mais coloridinho, mas eu não usaria eles sozinhos. Eu uso todos por cima de outro, fazendo misturinha, que dá sempre bom. Esse aqui eu usei na semana passada, foi o que vocês viram eu usando. E ele ficou super lindinho, fazendo um degradê na pontinha do branquinho. Ele ficou bem bonitinho. Nessa mesma coleção, eles lançaram na mira 3D, mas sem esse fundo tão escuro como o meu aqui. Esse meu era da coleção anterior que eles tinham lançado. Eles somente refizeram, tiraram aquele fundo preto, deixaram o fundo mais transparente, tá? Mas é o mesmo estilo, um tom mais escuro de fundo, com brilhinhos holográficos. Eu passei o meu por cima do preto e ele fica muito lindo e maravilhoso, cheio de brilho e glamour. Esse aqui é um glitter prata, normal, da linha regular da Impala. Vocês vão encontrar sempre pra vender. Eu uso porque eu acho que ele parece um farelinho, assim, cósmico. Eu acho que ele fica muito bonito nas unhas. Já usei muito esse daqui quando eu quero uma coisa mais simples, com brilho. Mas assim, uma coisa mais dia a dia, normal, sabe? Uso por cima de esmalte escuro, por esmalte claro, dá sempre bom. Próximo, vamos para Latica. É uma das últimas marcas que eu cheguei a conhecer. Nós temos um glitter rosé, que é o Big Bang. Esses aqui, gente, eu já fiz a resenha deles quando eu resenhei a coleção no ano passado. Vou deixar o link aqui em cima. Eu acho que todos eles cobrem com duas ou três camadas. Fica um pouco texturizado, mas eu prefiro usar como cobertura, tá bom? Aí você que escolhe. Esse aqui é o preto. Foi o que eu usei no outro dia, quando eu estava fazendo uma combinação. Ele é muito lindo, sério, gente. Ele tem um brilho, assim, diferente. Ele parece que tem mais cobertura do que os outros. E ele fica um pouco, assim, fosco, sabe? Muito legal. Último é o prata. Esse aqui é super bonitinho. Ele tem um brilho, assim, diferente. Que ele é um prata puxadinho por branco, sabe? Ele é lindo. Ele é o Star. Eu gosto muito de usar esse tipo de glitter pra fazer filha única. Eu acho que fica diferente, sabe? Fica legal. Eu gosto bastante. E eu sempre falo isso pra vocês. É legal ter um glitter, assim, mais simples e um glitter mais evoluído. Pra aquele dia que a gente quer fazer uma coisa, sabe? De dia a dia. Ou uma coisa mais tchau. Vamos para a Maria Pomposa. O legal dessa marca é que todos os esmaltes são 5 free. Então, pra quem tem problemas de alguma alergia, essa daqui, geralmente, é legal pra isso. Nós temos esse aqui, que é o diamante, que ele é um glitter mais fininho. Bem fininho mesmo. Você usa por cima de qualquer cor que ele vai sobressair. Vai ser aquela coisa bonita. Tipo o prata da Impala. Só que mais fininho ainda. Eu gosto de usar por cima de esmalte escuro. Vocês sabem, né, gente? Ele sobressai. Temos o sapatilha. Esse aqui, ele tem uma ligeira textura. Ele não é um glitter texturizado. Mas, se você passar de duas a três camadas, ele vai dar uma... Ah, um ligeiro arenoso, sabe? Ele cobre sozinho. E eu já usei ele... Nossa, gente, eu usei ele há tanto tempo atrás que eu acho que eu tô com saudade de precisar usar de novo. Sério. Ele vem bastante no pincel, sabe? Eu amo o pincel da Maria Pomposa. Vocês já sabem, eu sempre falo isso pra vocês. É um pincel ótimo de passar. Que fica lindo nas unhas. E eu botei esse aqui, gente. Apesar dele não ser glitter, ele é uma cobertura holográfica. Então, eu considero ele como cobertura junto com os outros. Que pra mim, praticamente todos aqui são coberturas, né? E ele dá um brilho lindo nas unhas. Ele transforma qualquer esmalte em um esmalte holográfico. Você passa ele por cima, ele dá aquele brilhinho holográfico que muda todas as cores do arco-íris. Que fica lindo quando a gente dá o flash ou a gente põe no sol. Tá? Aí ele entrou aqui. Temos também uma coleção, que é uma coleção feito cristal. Quer dizer, todos eles são arenosos. Eu acho que eles têm texturas diferentes entre si. Uns cobriram mais e outros ficaram no mais ou menos que eu passaria em outro esmalte por baixo. Tá? Temos esse aqui, que é o sapatilha de cristal. Que é um tom mais puxadinho por prata. Que eu passaria um prata por baixo pra dar uma cobertura melhor. Tá bom? Temos vermelho, que é o pepoca doce. Que ele é bem lindinho no vidro. E ele parece ter um glitter mais fino do que os outros. Aí ele não fica tão arenoso quanto os outros. Mas eu achei que ele cobriu melhor do que os outros irmãos. Dessa mesma coleção, tá? Essa aqui foi uma coleção que eles lançaram no finalzinho do ano passado. Mas vocês ainda encontram pra vender no site deles. Não sei se vocês vão encontrar em perfumarias. Aí, também já não sei. Temos também esse daqui, que é o laço de paetê. Que é um tom rosê, pudoradinho ali. Uma mistura no meio do caminho. Que pra mim é rosê. Você identifica do jeito que você prefere. Mas pra mim é rosê. Eu acho que ele vem bastante no pincel. Ele tem um pouco mais de cobertura do que o prateado. Mas ainda usariam outros esmaltes por baixo. Para ficar melhor, mais bonito. Sabe? Não ficar tão transparente. Próximo e último é o pirilim-pimpim. Nossa, que nome. Esse aqui é um tom puxadinho por lilás. E ele tem mais... Ele é mais líquido do que os outros, sabe? Mas ele ainda tem uns pontinhos que são mais grossinhos. Ele tem mais cobertura do que os irmãos. Apesar dele ser mais fino, eu acho que ele tem mais cobertura. Eu considero que ele é um pouco mais jelly também, assim. Diferenças. Por último, não poderia faltar esses glitters da Avon. Bom, eu tenho somente três. A coleção são seis. Eu nunca cheguei a comprar os outros três, gente. Comprei esses três aqui, lindões. Esse é o vermelho cristal. Ele é lindo, gente. Eu acho que ele tem uma textura diferente dos outros dois que eu tenho. Não sei do resto, mas eu acho que sim. Ele tem uns brilhinhos dourados, assim. Que dá aquela profundidade legal. E eles cobrem. Todos os esmaltes dessa linha cristal cobrem com duas camadas. Essas duram uma eternidade. Não saem nem pagando das unhas. Tá? São lindos. Maravilhosos. E eu tenho o vermelho. O roxo. Que pra mim é mais puxado pro azul. Quando a gente finaliza na unha, assim, sabe? Olhando no vidro, ele já é meio azul, né? Esse aqui, ele parece ser mais arenoso quando você passa o dedo, sabe? Todos eles são bem texturizados. Daquela textura que você passa o dedo, você sente bastante areia. E eu gosto bastante desse efeito. O roxo, eu acho que eu usei várias vezes. O vermelho também, eu sempre acabo repetindo. Esse aqui é aquele esmalte que eu sei que eu quero passar vários dias. Eu quero uma coisa glamourosa. Eu passo eles porque vai ser difícil de tirar. E assim, eu tenho preguiça quando eu tenho que tirar. Sério. Eles são difíceis. E eu tenho o pink. O pink cristal também. Faltam o preto. Que eu vi que mudou de cor. Que agora não é preto, mas... Falta o esmeralda e o mais clarinho, que é um rosê, eu acho. Então, são essas as cores que tem nessa coleção. Eles são um pouco mais caros do que os outros. São vidrinhos maiores e duram praticamente eternidade. São esse pincelzinho mais fininho, mas não tem tantos problemas pra passar. E eu amo essa coleção. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Ficou bem diferente dessa vez. Eu quis fazer uma coisa mais diferente. Uma coisa um pouco mais simples. Pra não ficar um vídeo tão longo assim. Já que eu ia mostrar muitos esmaltes que são parecidos entre si, né? E eu quero saber qual é o glitter favorito de vocês. Qual é aquele que vocês amam e usam sempre. Esses não são meus únicos glitters. Longe disso. Eu tenho muitos outros. Mas eu escolhi esses que são fáceis de serem encontrados. São marcas que vocês encontram no Brasil todo. Vocês acham fácil na internet. São marcas que ainda estão vendendo essas coleções, né? Que vocês podem encontrar sem problemas. Mas assim, tem muitos outros. Tem marcas que são ótimas pra gente comprar glitter. Eu não tenho todos os glitters lançados nessa vida. Quem dera, né? Mas eu acho que vale super a pena se vocês acharem um ou outro diferente. Eu tenho vários que eu compro porque são diferentes. Tem alguns que eu compro porque são iguais. Eu acho que merece a gente ter mais de um. Sei que vocês, como eu, devem ter sentido falta da Colorama, né? Mas a real oficial é que eu não tenho nenhum glitter deles. E eu não sou muito fã quando eles lançam. Geralmente eles lançam uma coleção afeita especiais. Não faz parte da linha regular. E assim, ou é muito parecido com o de outras marcas. Ou não é algo que me chama muita atenção. Esses são os que eu gosto mais. Que eu acho que são mais fáceis de vocês encontrarem. Tenho glitters diferentes, de marcas diferentes. Que são marcas menores. Tipo Ludurana, Fusion. Realmente eu tenho, tá? Não estão em falta aqui. Mas eu achei que valia mais a pena mostrar esses pra vocês. Porque vocês vão achar com facilidade. Se vocês forem procurar na internet. Ou em alguma lojinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele não tenha ficado tão longo assim. Vocês tenham aprendido umas coisinhas diferentes com glitter. E eu uso muito e indico sempre pra vocês usarem. Tá? E é isso, gente. Por hoje é só. Finalmente. Oficialmente. Acabou. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. Compartilhar pras amigas que também amam glitter. Que eu sei que tem muita gente assim como eu. E eu quero saber qual glitter que vocês amam. Vai que é algum diferente que eu não conheço. Vai que, né? Deixa aqui embaixo pras amiguinhas também conhecerem. Sexta-feira nós temos vídeo de carimbada. Com participação especial de... Oh, que coisa. O glitter vai estar presente. E é isso. É só. Não esquece de seguir o canal pra ficar por dentro de tudo. Tá? Até o próximo. Tchau.